Música Eu sou Áurea Maria Guimarães, professora da Faculdade de Educação aqui da Unicamp, do Departamento de Ensino e Práticas Culturais. E também sou integrante do grupo de pesquisa VIOLAR, Laboratório de Estudos sobre Violência, Imaginário e Juventude. O programa de hoje, Pesquisa em Pauta, ele apresenta a pesquisa de Suzy Cristina Rodrigues. Tudo bem, Suzy? A Suzy também é integrante do grupo de pesquisa VIOLAR, é mestre, mestra em educação aqui pela Faculdade de Educação da Unicamp, minha ex-orientanda. E o tema de hoje, que a Suzy trará aqui para a nossa discussão, é História Oral, Adolescentes, Resistências, Subjetividades, Periferias e Violências. A Suzy realiza um trabalho junto a uma periferia, que é um bairro periférico da cidade de Campinas, especificamente numa instituição não escolar, que recebe jovens de diferentes bairros da periferia de Campinas. E o que ela estuda é como é essa vivência nesses bairros e que tipo de violência eles sofrem e também praticam. Suzy, inicialmente eu gostaria que você contasse os desafios que você encontrou em sua pesquisa. Bom, tudo começou com a leitura do referencial teórico, né? Porque antes de ir a campo eu tive que me preparar para conhecer melhor um pouco dessa realidade dos adolescentes. Na verdade, eu já tive contato com a violência há três anos atrás, antes de entrar no mestrado, na minha profissão, enquanto assistente social, vivenciei algumas experiências, né? No sentido de experienciar o cotidiano dessas pessoas vítimas de violência, tanto urbana quanto doméstica. Com isso eu quis aprofundar esse assunto no mestrado. Mas eu não quis escrever simplesmente uma... fazer uma escrita que já... mais do mesmo. Eu quis inovar, eu quis fazer uma escrita que tivesse alguma consistência diferente daquilo que eu já tinha lido, de várias pesquisas, porque existem vários estudos sobre a violência, né? Então, o grande desafio inicial foi entrar em contato com Michel Foucault, Nietzsche e Deleuze Guattari, que foram esses autores que permearam toda a minha pesquisa. Depois foi a minha imersão no campo de pesquisa, que foi repleta de conflitos, né? A própria relação minha de testemunha com os narradores de história oral de vida acabou sendo um grande desafio pra mim. Todo esse arcabouço de narrativas acabou sendo um desafio que eu posso explicar depois com mais afinco. E também a questão da escrita, que a parte da interpretação, interpretação dos resultados foi um desafio. Mas como é que foi? Você chegou na instituição, pediu autorização para entrevistar esses jovens. Como é que foi a escolha desses jovens? Você trabalha com grupo focal, né? Até no início foi aí, grupo focal, Suzy e tal. Mas fala um pouco de como esse grupo foi importante pra você trabalhar com múltiplos suportes metodológicos. Você trabalhou com história em quadrinho, crônicas, poesias. Então, fala um pouco. Bom, na verdade, de início eu fiz um convite, né? Cheguei até essa instituição, na verdade, por uma indicação de uma amiga minha, que é assistente social, Fernanda Carriel. Porque eu tinha feito uma busca nesse território da região do Campo Grande, pra investigar, na verdade, verificar quais eram as instituições de educação não formal, né? Que eu adoto o termo da expósito, como não escolar, na escrita. Mas, assim, eu consegui não obtendo o retorno de duas instituições e aí eu obtive essa indicação dessa minha colega de trabalho. E aí eu fiz o contato com o presidente em junho do ano passado e eu disse que eu queria, inicialmente, trabalhar com história oral de vida, né? Ele pediu pra que eu fizesse convite pra todos os adolescentes da faixa etária de 12 a 14 anos, que na época eram 28. E aí eu fiquei preocupada porque eu tinha que delimitar um número menor pra essa pesquisa, porque eu pensava em mais ou menos de 10 a 12 adolescentes. Mas, por fim, deu tudo certo. Eu acabei, por questão de querer ter uma aproximação maior, construir vínculos de confiança com esses adolescentes, pra depois fazer com que eles se sentissem melhor, pra relatar ali a sua história de vida pra um outsider, pra um desconhecido, né? Que era eu, pesquisadora. Então, eu decidi fazer o grupo focal antes. E o grupo focal eu acabei não intervindo, eu acabei agindo como uma facilitadora. Só que... Como é? Explica pro telespectador o que é o grupo focal. Sim, então, no caso, a gente... O facilitador, né? Que no caso eu, como pesquisadora, chego até o grupo com uma temática principal. A temática que eu trouxe foram os conflitos. Conflitos. Joguei simplesmente a palavra conflitos. E aí, cada encontro, a cada encontro eu levei um recurso estimulante pra que surtissem... Surtissem um diálogo, surtissem narrativas entre o próprio grupo. Então, eu funcionava como uma mediadora. Eu não ficava fazendo perguntas e entrevistas nesse grupo. Então, a gente marcava, por exemplo, um período de uma hora. Primeiro dia eu passei um filme e depois desse filme eles começaram a discutir entre si. O que eles achavam daquele filme, o que aquilo tinha uma relação com a vida deles, com o cotidiano. Então, cada dia foram quatro encontros, né? Quinzenais. Cada dia eles foram se comunicando entre si e eu acabei conhecendo melhor eles nessa relação. E como eu ficava meio que observando, só acenava, eu falava muito pouco. Sim. Então, não intervia. Então, isso facilitou a minha construção de vínculo de confiança com eles. E, além disso, como eu vi como desafio esse espaçamento de período de tempo muito grande, né? A cada 15 dias... Aliás, exigido pela instituição, né? Porque eles tinham outras atividades, não tinha como me encaixar, pelo menos, semanalmente. Então, por indicação da professora Dias Cizan, que é a coordenadora do grupo Violar, ela pediu, faça um perfil específico seu. Crie um perfil do Facebook e adicione os adolescentes para que você possa observar o dia a dia deles. Porque existe até alguns autores, poucos aqui no Brasil, que falam sobre a netnografia. Mas eu não quis fazer uma etnografia virtual. Uma associação com etnografia, né? Não era bem isso. Mas eu, na verdade, acabei me aproximando mais deles com isso. Eles aceitaram, né? Eu criei esse perfil específico só para visualizar quais eram as publicações, o que fazia parte desse universo deles quando eu não estava com eles nesse grupo. Isso ajudou muito. Então, quando eu cheguei, depois, eu comecei em agosto, né? O grupo focal. Foram quatro... Encontros. Encontros. Aí, eu decidi dar uma devolutiva para eles, para fechar o grupo focal e começar a coletar a história oral de vida. E aí, você, minha orientadora, deu uma brilhante ideia de escrever um conto sobre as narrativas, né? Porque eu queria pegar todo esse arcabouço de narrativas e dar uma devolutiva para eles, para que surtisse alguma reflexão, uma problematização, talvez, até sobre a vida deles, né? Sobre a história deles. E aí, com essa ideia sua de escrever um conto, eu acabei me desvirtuando um pouco. Eu escrevia a crônica, só que deram dez páginas. Eu falei, nossa, será que eles vão conseguir ter paciência para ler tudo isso? E, nisso, eu já criei um recurso de transcriação, que o professor Meiria, o professor Orlando da USP, né? No livro História Oral, né? Como Fazer Compensar, que foi a base do meu trabalho. Não, é essa interação com o seu colaborador, né? E a devolutiva. Você tem que pensar nessa devolutiva. E eu acho que você foi muito cuidadosa. Qual seria a forma de eu devolver isso para eles? E aí você teve a ideia das histórias em quadrinhos desenhadas por você também, dos personagens. Eu quis fazer essa... dar essa ideia do hipervisual, né? Que a Guaia Roca usa isso muito, esse conceito. Hoje, a nossa sociedade, ela é muito dada ao visual. Então, por se tratar de adolescentes, eu acabei, na verdade, criando, né? Fazendo a história em quadrinhos, né? Com essas narrativas. E, por fim, eles acabaram se reconhecendo. Adoraram, né? Essa devolutiva que eu dei. E para eles... E também, depois disso, eu acabei já coletando a história oral de vida. Então, em três meses, eu já tinha feito o grupo focal. Já tinha dado essa devolutiva para eles. Já coletei todas as histórias. E aí, em seguida, no próximo mês, eu já fiz a transcrição, que foi a transcrição literal, né? Das gravações, das entrevistas. Já fiz a textualização, que foi tirar a parte do entrevistador, né? Deixar um texto mais limpo, só com a fala do narrador, né? Do colaborador. E aí, eu entreguei a textualização e teve... Tive também um bom momento, né? Assim, poderia dizer o quê? Que eles se reconheceram também nessa escrita que eu passei para eles, que foi o que eles narraram. Teve algumas supressões por parte de alguns e também teve alguns acréscimos. É, porque quando você devolve, eles têm o direito de falar... Ah, não quero que isso esteja aqui na minha história, ou acrescentam, né? Isso. Teve uma mãe que não autorizou, né? Sim, isso. Mas o momento que eu entreguei as textualizações, foi um momento que eu fiquei bastante pressionada, porque eles eram muito comunicativos, né? São comunicativos demais. E nesse momento, eu reuni todos os adolescentes numa sala e eles ficaram em silêncio lendo, né? Dois pediram para eu ler, depois em separado. E foi muito interessante, porque eles reconheceram. E depois eu decidi fazer a transcriação, que foi criar as poesias, poemas, versos, baseado na história oral de vida de cada um. Só que aí eu já não tinha como retornar mais à instituição, porque tinha alguns adolescentes que já haviam se desligado da instituição. E aí eu acabei, como eu tinha o contato deles pelo Facebook, eu enviei, né? Via mensagem, cada poesia. E aí eles também me responderam. Se reconhecendo. Sim. Fizeram... Nesse trabalho já transcriado. Sim, exatamente. Como que você concluiu a sua pesquisa, Suzy? Eu acho isso muito interessante. Mas você trabalhou com conceitos bem complexos, né? De amor fati, conceito Nietzscheano, né? Depois você foi para Foucault e pegou o conceito de resistência e de cuidar de si. Como é que você relacionou isso com a história oral de vida desses jovens? Sim. Bom, na verdade, quando eu voltei do campo de pesquisa, hoje de manhã eu estava pensando nisso, como que é essa sensação, né? Parece que você chega com uma bolsa lotada de narrativas, aí você tem que jogar aquela bolsa ali no chão, abrir, falar, o que eu faço com tudo isso? Então, a primeira ideia, na verdade, foi pegar essas narrativas que se entrelaçavam, porque, na verdade, a ideia do professor Merri, da Holanda, sobre a questão da história oral, ele disse que o grande ênfase na história oral é você tentar entrelaçar as narrativas. Então, eu não quis categorizar por assunto e não quis também ficar fragmentando essas narrativas. Então, eu peguei, dentro do grupo focal e também dentro da história oral de vida mesmo, essas narrativas eu fiz, eu associei com o conceito de rizoma do Deleuze Guattari, porque é um conceito da botânica que eles trouxeram para a filosofia. No caso, o rizoma, ele é uma raiz de uma árvore, mas não é essa raiz tradicional que a gente conhece, que é aquela raiz linear. Vinculada a um tronco. Isso, é uma raiz totalmente ramificada, ela é toda descontínua, não tem um começo, meio, fim. A bananeira é um exemplo de um rizoma, a raiz da bananeira. E aí eu tentei mesclar essas narrativas com o conceito de rizoma, porque as narrativas também são heterogêneas, são múltiplas. E o pensamento do ser humano, quando você vai acessar a sua memória para contar, para narrar algo, ele é muito complexo. Não dá para você falar que ele é linear, não é arborescente, como o Deleuze Guattari fala. Ele tem toda essa dinâmica de multiplicidade, de heterogeneidade. Então, o primeiro passo foi fazer isso. Só que aí, onde aparecia a existência, onde aparecia a morfate? É aí que estava a questão, né? Uma temática que apareceu de forma muito latente foi o funk. Isso, assim, em todas as narrativas, sem que eu... O funk que é demonizado, né? Não proibir na escola... Na instituição também, que foi o campo de pesquisa. Então, assim, foi algo que... Mas como é que o funk pode ser uma forma de resistência? Então, porque de início, eu via que todos os relatos eram carregados de muita violência, né? No cotidiano desses adolescentes. E, assim, conforme eles iam contando esses relatos, né? E o dia a dia, o que acontecia? Eles falavam, não, o funk é meio que o momento de extravasar. É o momento de alegria. É o momento de me socializar. É o momento que, embora, por exemplo, alguns fossem, já praticassem o hábito de frequentar os bailes funk, mesmo tendo 14 anos e tal. Alguns em casa, não, em casa, no meu quarto, fechadinho ali, eu consigo ouvir o funk e consigo esquecer um pouco dessa tristeza. Então... Da violência, das violências... Sim, de tantos impactos, de tantas adversidades. Aí o conceito do amor-fate entra nesse sentido. Eu tentei, de início, antes de conhecer esses adolescentes, pensar onde estaria o amor-fate. Só que eu não imaginava que eu ia encontrar o funk. E ter expectado a falar o que é esse amor-fate, né? O amor-fate é um conceito de Nietzsche, que significa amor ao destino. E, na verdade, esse amor ao destino seria o amor à vida. O amor à vida agora. Não é uma passividade. Não é conformismo, não é fatalismo. E não é também você ficar idealizando, esperando algo no futuro. Porque você fala amor ao destino, você fala, poxa vida, preciso pensar mais no meu futuro do que agora. Não, é justamente o contrário. É você viver a vida agora, aceitá-la como ela é, independente das suas adversidades, você se reinventar. Porque daí a gente pode unir o conceito de devir também, que é você conseguir, por exemplo, na pintura, fazer um desenho, você consegue se reinventar. Na dança, você consegue se reinventar. Então, são formas de você... Não é de aliviar uma tensão. Não é capaz. Não é isso. Mas é de você se redescobrir enquanto ser humano, se conhecer. E aí eu articulo com o conceito de cuidado de si também, né? Porque você, a partir do momento que você se conhece melhor, você também consegue se perceber na sua relação com os outros e com o mundo. Mas, assim, depois que eu passei pela minha banca, né? Do mestrado, eu percebi que, com a sugestão da banca também, esse conceito, esse entrelaçamento do funk com o conceito do amor fati, talvez eu possa tentar amadurecer melhor essa ideia. Porque eu acho que a questão da resistência, Michel Foucault, é muito mais latente, muito mais provocadora, porque a gente pode pensar no sujeitamento e no assujeitamento. Porque você pode muito bem, entre as, você é um alienado ouvindo funk, e você pode também muito bem se libertar de várias... promover rupturas na sua vida ouvindo funk. Como eu vi em muitos casos desses adolescentes, que era essa coisa de extravasamento, o momento de você poder estar com o outro na companhia dos seus amigos, o momento de você conseguir ter o momento, momentos de... linhas de fuga, talvez, assim, que é um outro conceito também, são muitos conceitos que eu trabalho na dissertação. Mas, enfim, é uma ideia que eu vejo, essa ideia da resistência também, sem ser com o funk, que também aparece na questão dos conflitos vivenciados, tanto na família, quanto na escola, na comunidade, também na própria questão da relação da polícia com o tráfico, que é muito forte na vida desses adolescentes. Então, tudo isso eu vejo também que a questão dos conflitos, nas narrativas, fica muito implícita essa questão de se assujeitar, de não aceitar isso que está posto, esses discursos de verdade, essa realidade que está aí. Então, eu concluo, na verdade, que a vida desses adolescentes nas periferias, com essa questão da violência, ela tem, sim, essa resistência, porque existem várias relações de poder, como Michel Foucault coloca, pontua. E uma outra questão, para finalizar, sobre a metodologia da história oral de vida, eu, assim, consegui pensar bem, nesses últimos meses, agora, que a história oral, ela é uma forma de cuidado de si, no conceito de Michel Foucault. O cuidado de si, na tradução do francês para o português, ele não quer dizer esse cuidado de, ai, cuidado com o meu corpo, com a beleza, não é isso. Não, não é isso, é inquietação. Tanto que, para o espanhol, fica uma tradução muito mais autêntica, o inquietar-se, inquietar-se com a minha vida. Então, assim, eu acredito que a história oral de vida é uma grande metodologia para a gente trabalhar, principalmente com aqueles sujeitos que não estão na história oficial, na grande história. Esses sujeitos que são, entre aspas, talvez muitas vezes esquecidos, talvez muitas vezes invisíveis, talvez muitas vezes que não querem, não querem dar uma ênfase, querem dar uma ênfase mais para a elite, para outras questões mais importantes, acabam não sendo tão importantes. Então, a história oral, ela traz essa questão de você dar voz, dar potência a esses sujeitos e, ao mesmo tempo, ao passo de que ele vai selecionar essas narrativas, no momento ali, vai resgatar na memória ou vai tentar ver o que eu vou falar para essa pessoa sobre a minha história. Ele acaba pensando sobre a vida dele, acaba pensando como que é a minha relação comigo mesmo, como que é a minha relação com os outros, como que é a minha relação com o mundo. e isso é o cuidado de si, você se, não é que se preocupar, mas se inquietar. E a história oral, eu acredito que proporciona essa inquietação, não só para o narrador, para o colaborador, quanto também para o pesquisador, porque é impossível. No meu trabalho todo, eu me coloco na escrita da dissertação, que o tempo todo eu fui afetada por essa pesquisa, eu fui afetada pelo campo de pesquisa, porque eu realmente, de fato, fiz uma imersão na vida desses adolescentes, no contexto da vida deles, e eles também não têm como não ser afetados. Então, eu vejo que se formam muitas dobras, que é um outro conceito, se formam modificações, tanto por parte do pesquisador, quanto na vida dos narradores, desses colaboradores. Então, acho que a história oral é um campo muito fértil de trabalho, principalmente para trabalhar com esse público, para conhecer melhor esse público. Trabalhos como o seu, Suzy, e outros que nós já apresentamos aqui no programa Pesquisa em Pauta, eles trazem essa possibilidade, essa inquietação, principalmente da juventude, e como que nós, educadores, olhamos para essa inquietação. E é uma inquietação que provoca reflexão também. Porque uma coisa é essa história vivida por eles, outra coisa é uma história contada, relida por eles, pensada por eles. E o que isso provoca, em termos de um pensar sobre si e um pensar em relação ao outro. Como é que eu, os princípios que eu estabeleço para mim, em relação aos princípios dos outros. Então, como é que eu me relaciono no coletivo, no mundo coletivo. E nós vivemos um momento muito importante da sociedade brasileira de debate, de colocação desses conflitos, e não de fugir dos conflitos. Você vive, os movimentos sociais estão em ebulição. Então, qual é a nossa, como é que nós olhamos para esse movimento? Como é que, eu acho que muito antes de dar voz, porque eles estão falando, eles falam. Eles falam. Como é que nós reconhecemos e acolhemos essas vozes e debatemos com eles. Dar uma potência, na verdade. E esses conceitos que você usa são de muita complexidade, que, pelo que eu conheço de você, dos meus orientantes, não se está de exibicionismo acadêmico e intelectual, mas tem importância deles para que a gente possa envolver-se com profundidade nessas narrativas, na importância dessas narrativas, e do potencial transformador que essas narrativas têm, quando elas são apropriadas por esses jovens. Muito obrigada, Suzy. Terminamos o programa Pesquisa em Pauta. Até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto